Oi Mira, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando para vocês uma receita prática de mousse de chocolate para nossa pasta. E os ingredientes são duas latas de creme de leite, uma lata de leite condensado de preferência gelado, quatro colheres de sopa de cacau, chocolate ou achocolatado da sua preferência. Gelatina sem sabor e raspas de chocolate para decorar. O primeiro passo é dissolver a gelatina em cinco colheres de sopa de água, conforme as instruções, para depois levar ao micro-ondas por 30 segundos para que ela derreta. Com a nossa gelatina já dissolvida, é a hora de deixar ela esfriar um pouquinho, para estar levando os outros ingredientes para o liquidificador. Apresentando o creme de leite, o leite condensado já gelado, e após, o chocolate, o cacau desejado. E a hora, é a hora de bater por dois minutos. Após bater dois minutos, chegou a hora de acrescentar a gelatina já dissolvida. Agora, bater por mais cinco minutos, para que essa gelatina dê a consistência desejada ao nosso mousse. Com a nossa mousse já batida, chegou a hora de levar ela para o nosso refratário escolhido. E agora, nós vamos levar para gelar por duas horas e só depois decorar. Passadas-se duas horas, a nossa mousse já está firme, gelada, pronta para receber aquela cobertura, raspa de chocolate, aquilo que você desejar. E está pronta a nossa mousse. Eu desejo a vocês uma feliz Páscoa e muita doçura no lar de todos vocês. E está pronta a nossa mousse. E está pronta a nossa mousse. E está pronta a nossa mousse. Até a próxima. Tchau.